Música 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 Será um dia glorioso Será um dia glorioso Quando o nosso Deus Música Olha quando aquele homem galileiro Galileiro Que na cruz Pagou os pecados meus Ele me perdoou O novo Senhor eu sou Olha quando aquele homem galileiro Sou feliz Sou feliz Por Jesus Me salvar Sou feliz Por Jesus Me salvar Onde estaria eu? Sou feliz Por Jesus Me salvar Meu Jesus Meu Pai Senhor e Salvador Ele é tudo Para mim Ele é tudo Ele é tudo É tudo para mim Ele é tudo É tudo para mim Meu Jesus Meu Pai Senhor e Salvador Ele é tudo Para mim Poderoso Poderoso Amoroso Amoroso É Jesus É Jesus Para mim Ele é tudo Ele é tudo Para mim Ele é tudo 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 para mim Ele é tudo para mim Ele é tudo para mim